O cara é do meu dia mau, cara. Já, Iago, tá filmando já. Esse narizinho aí, ó, do Iago. Já filmeu esse olhinho aí. Você tem que ficar pra esse lado aqui, ó. Poder ficar legal. E aí? Fala alguma coisa aí. Mandou recado pra alguém? Não, não, não. Não, não. Ah, Iago. Mandou recado de se comportar que o Nodoro vai lá em Manaus. Senão vai ficar aqui. Cadê o gurizinho? Ah, esse é.